E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo e hoje eu vou falar pra vocês quem são os samuroides. Eles foram vistos nos set de gravações da quarta temporada de The Flash. E agora que os samuroides fazem parte da série The Flash, você certamente quer saber um pouquinho mais sobre eles. E não se preocupe, pois eu vou sintetizar toda a informação nesse vídeo. E agora vem comigo até uma viagem ao Japão. Então, sem enrolar, let's bora! A história dos samuroides já tem bastantes anos. Logo depois da segunda guerra mundial, o Baron Katana decidiu criar um exército de samurais robóticos de modo de se vingar da humilhação que o Japão tinha sofrido, depois de ter perdido a segunda guerra mundial. Para além dos samuroides, ele também foi o criador de um poderoso robô a que deu o nome de Daisho. O Baron Katana mantinha o seu exército no castelo Black Harrow. Era lá que ele se refugiava planejando o seu ataque ao Japão, para se tornar o novo líder supremo do país. Depois de um primeiro ataque fracassado, um dos samuroides acabou para ficar preso numa rede de pesca, tendo sido capturado por pescadores. Este samuroide foi enviado para Interpol ao cuidado do Capitão Hash, que ficaria encarregado de descobrir a sua origem. Mas por um mero acaso, naquela época, o Baron Katana estava no Japão de férias, juntamente com a Ares West. Depois de se encontrar na rua com seu amigo, o Capitão Reich, Baron decidiu ajudar ele na sua investigação. Pouco depois, o Capitão Reich descobriu que a insígnia que estava no samuroide, pertencia ao exército de Black Harrow. Foi aí que o Baron decidiu viajar como flecha até o castelo Black Harrow, para conseguir mais informações. E as coisas no castelo Black Harrow não foram nada fáceis, e o Flash acabou por ser capturado pelo Baron Katana e pelo seu exército de samuroides. Felizmente, o Capitão Reich liderou um pequeno grupo de tropas das forças especiais até o castelo Black Harrow, que foram capazes de libertar o Flash. Depois de libertado, o Flash foi capaz de se neutralizar todos os samurais, não deixando outra opção ao Baron Katana, a não ser fugir. Mas essa não seria a última vez que veríamos os samuroides. Samuroides não são vilões exclusivos do Flash. Depois de serem neutralizados pelo velocista, eles foram deixados ao abandono, no armazém, até que o Pinguim os encontrou. Rapidamente, o vilão descobriu seu inventor e o contratou para reprogramar e para aperfeiçoar. Depois disso, o Pinguim ordenou um ataque à mansão Wayne, de forma a matar Bruce Wayne. No entanto, ele falhou, é claro, pois o Batman, com a ajuda de Jay Garrick, conseguiu destruir todos os samurais de uma vez por todas. E ainda não se sabe muito sobre qual será o papel dos samuroides na série The Flash. As únicas coisas que sabemos, até o momento, é que eles aparecerão no primeiro episódio da quarta temporada e serão uma das primeiras ameaças de Wally West, que agora será o novo Flash. E veremos em outubro se sai o novo Velocity Scarlet perante aos poderosos robôs do Baron Katana. O que você acha que você vai fazer contra nós, com uma espécie? Dê-me o Flash, ou ou seja, sua cidade cai. E se você tem alguma coisa a falar sobre esses robôs, você fala, não, eu já conhecia eles antes, eu queria saber um pouco mais sobre esse personagem. Se você quer falar qualquer coisa nos comentários, esquece de deixar aí embaixo, beleza? E se possível, se inscrever. Valeu, falou e até mais!